E aqui em Cabo Verde, seis em cada dez mortes são provocadas pelo tabaco, que em 2017 custou ao país 122 mil contos. A revelação está no estudo de caso de investimento no controle do tabaco, entregue esta manhã às autoridades nacionais. O estudo recomenda medidas legislativas, aumento de impostos e proibição de publicidade e de patrocínio a eventos. Fumar pode matar e tem ainda um elevado custo econômico. Verdade de la palice, mas nem por isso tão evidente quanto isso aos fumadores. Em 2017, Cabo Verde gastou 122 mil contos devido ao tabagismo, que tem uma prevalência de cerca de 10% da população do nosso país. Reconhecidamente, o tabaco é um dos importantes fatores da doença do foro cardio-cérebro-vascular, do cancro, diabetes e doenças respiratórias. Daí que o estudo de caso de investimento no controle do tabaco, feito por consultores internacionais, e entregue esta manhã às autoridades nacionais na praia, recomenda medidas legislativas, aumento do imposto e proibição de publicidade e de patrocínio a eventos, entre outras ações preventivas e de combate ao tabagismo em Cabo Verde. Este estudo vem a reforçar a nossa convicção de que devemos enfrentar o fenómeno do tabagismo como uma epidemia e combatê-la com todos os meios à nossa disposição. Perdas de vidas prematuras significam perda de oportunidades de produtividade. Embora os custos da mortalidade prematuras sejam altos, as consequências do consumo do tabaco começam muito antes da morte. O tabaco é um álbum a derrotar pelos caborianos. E seguramente será derrotado. Pois temos estratégias claras e uma vontade política renovada para esse contato. Medidas legislativas estão sendo trabalhadas para reforçar esse engajamento. Temos em processo de implementação um plano estratégico para o controle do tabaco de 2019-2023. O ministro da Saúde realça as várias parcerias, tendo em vista atingir as metas da Agenda 2030 no tocante ao tabaco e as doenças não transmissíveis. Uma opinião partilhada também pelo encarregado do escritório da OMS em Cabo Verde, realizando o compromisso do Cabo Verde na luta contra a epidemia do tabagismo e as virtudes do estudo e as medidas preconizadas. Constitui um forte estímulo aos decisores políticos e profissionais de saúde para continuarem e reforçarem o engajamento a nível global, uma verdadeira epidemia que condiciona a saúde das populações. Na manhã desta quarta-feira, a cidade da Praia acolheu o lançamento do estudo de caso de investimento no controle do tabaco em Cabo Verde.